Música Saiba tudo sobre a Copa do Mundo de 2022 no Cartá. Música Uma das principais preocupações da candidatura do país asiático foram as temperaturas muito elevadas que são registradas na região. Justamente por isso, a Copa do Mundo, que sempre foi realizada entre junho e julho, será disputada pela primeira vez entre os meses de novembro e dezembro. Contudo, ainda assim, o país registra nessa época altas temperaturas que facilmente ultrapassam os 40 graus Celsius. Como forma de contornar o problema, todos os estádios que receberão jogos serão equipados com uma avançada tecnologia de refrigeração que manterá a temperatura dentro destes ambientes na média de 20 graus. Com todas as obras concluídas um ano antes do início do torneio, a Copa no Catar ficará caracterizada também por ter as arenas mais luxuosas da história da competição, sendo que a maioria delas são novas, construídas unicamente para a realização do evento. Todos os estádios foram construídos com boa parte de materiais ecológicos, além de terem sido desenvolvidas soluções ecologicamente sustentáveis por meio da implantação de soluções renováveis e de baixo consumo de energia. Dentro do contexto sustentável desta Copa, as camadas superiores dos estádios do Catar serão desmontadas após o fim do torneio e doadas aos países com infraestrutura esportiva menos desenvolvida. O plano arquitetônico de cada um dos estádios buscou retratar os aspectos históricos e culturais do país sede. Um dos exemplos disso pode ser percebido no estádio Lusail, palco da final da Copa, que terá capacidade para mais de 80 mil pessoas. O projeto desta arena conta com um design inspirado em jogos de luz e sombra, com estrutura que lembra as tigelas, vasos e outras peças de artes encontradas em todo o mundo árabe e islâmico durante o surgimento da civilização na região. Após o término do evento, o local será transformado em um centro comunitário voltado à população local. Já o estádio Alto Mama homenageia o Gáfia, uma espécie de boné que é tradicionalmente utilizado por homens e meninos no Oriente Médio durante séculos. Para a cultura local, o aparato significa dignidade e independência, marcando o caminho de cada garoto até a idade adulta. Com capacidade para 40 mil pessoas, o estádio Education City está localizado entre algumas das principais universidades do Catar. Sua fachada apresenta formatos triangulares que lembram diamantes que parecem mudar de cor ao longo do dia de acordo com o movimento do sol no céu. Com um design que combina inspirações na arquitetura islâmica e na modernidade, o estádio ainda é focado na acessibilidade, pretendendo se tornar um legado para o país, que utilizará de suas instalações para fins educacionais. Já o estádio Albeite, que sediará o jogo de abertura da Copa do Mundo 2022, conta com uma capacidade para 60 mil pessoas. Com um formato bem peculiar, o projeto desta arena homenageia o passado e o presente do país, inspirando-se nas tendas de tribos e famílias nômades que viveram no deserto do país por milênios. O estádio Aljanubi é um dos que mais chama a atenção, pois apresenta um formato bem diferente das tradicionais arenas. Suas linhas e curvas foram inspiradas nos tradicionais barcos que circulam pelas correntes do Golfo Pérsico. Por dentro do estádio, as vilas curvadas sustentam um teto, lembrando o casco de um navio, e permitindo que a luz inunde a arena, tornando a arena um show em tanto para quem a visita durante a noite. Casa de um dos times mais tradicionais do país, o Al-Hanjan Sport Club, o estádio Ahmad Bin Ali, incorpora símbolos da cultura do Catar em sua fachada ondulada. Retratando a importância da família, a beleza do deserto, a flora e fauna nativas, além de comércio local e internacional. As instalações ao redor de Ahmad Bin Ali também refletem o país, com estruturas em forma de dunas de areia. Já o estádio 974 é inspirado no comércio internacional e na navegação marítima. Atividades comuns do Catar. O número 974 representa o código de discagem internacional do país, assim como o número exato de containers usados na sua construção. Com um design diferenciado, esta será a primeira arena totalmente desmontável na história da Copa do Mundo. Finalizando a lista das arenas, falamos agora sobre a mais antiga de todas elas, o estádio internacional Khalifa, que já recebeu diversos jogos de campeonatos internacionais e agora se abre para a Copa do Mundo. Seu design foi modernizado após a reforma que teve, no entanto, seus arcos duplos são as características mais famosas da arena. Falando agora sobre o futebol propriamente dito, a Copa do Catar tem até o momento três equipes confirmadas das 32 que disputarão o torneio. Além do próprio Catar, que é o país sede da competição, também já estão garantidos no torneio as seleções do Brasil e Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda. Além disso, outras grandes seleções do velho continente ainda seguem na disputa da pescagem por uma vaga. E você? Também está animado para ver a nossa seleção em campo novamente na busca pelo Hexa? Conta pra gente aqui nos comentários quais são suas expectativas para a competição e se você acredita que o Brasil tem chances de título. Lembre-se também de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!